Olá, livro 1! Tudo bem? Vamos então para o quarto dia! Pegue o seu livro e também o estojo. Hoje é quarta-feira! Abra, por favor, no seu livro, na página 132, o 1, o 3 e o 2. Encontrou? Agora escuta com atenção a leitura do enunciado. Você sabe o que é comissão do ar? Observe as imagens a seguir e escuta com seus colegas algumas soluções para que isso não aconteça. Nas imagens, circule o ar poluído. Então agora, você irá circular as imagens que nós vemos o ar poluído. Ok? Ok?